Vamos simbora. Catito, todo convidado que vem aqui, eu peço pra ele se definir e falar um pouquinho dele, pra gente saber quem é que tá na mesa com a gente conversando. Com você não vai ser diferente. Quem é Catito? Catito, cara. Catito é um cara trabalhador, batalhador. Tive uns problemas envolvido com entorpecente. Fui viciado, passei 10 anos. Me matando, graças a Deus, hoje tô firme, tô na rua. Mas sou aquele cara que sempre fui trabalhador, que sempre tá ajudando o próximo. E hoje sou um cara realizado. Sou um cara que vou fazer meus 40 anos, que quando eu tinha meus 15 ninguém dizia que eu fazia 18. Hoje eu tô com 40, hoje eu sou pai, hoje eu sou avô. Então hoje eu me sinto realizado. Hoje eu sou amigo, sou colega, sou inimigo também. Quando eu quero ser meu inimigo, eu vou ser inimigo. Cada um vai pro seu lado, não é assim? O equilíbrio é tudo, né? É isso, meu irmão. E sou aquele cara que gosta de resenha, de apelido. Sago assim, mas não desprezar ninguém. Sempre na brincadeira. Quando eu vejo que tá demais, eu peço desculpa. Mas gosto de fazer a brincadeira na rua. Meu negócio é brincar. Tu é de Recife? Não, sou de Camaragibe. 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 Camaragibe tem uma grande passagem por glória do Goitá, que é uma cidade que eu tenho um enorme carinho. Mas sou natural de onde? De Camaragibe mesmo? São Lourenço. São Lourenço da Mata. Eu nasci em São Lourenço da Mata, com dois anos de idade, e eu vim pra Camaragibe, pra Alberto Maia. Tô lá até hoje. Tô há 36 anos em Alberto Maia. Conheço todos e todos de Alberto Maia. Não só Alberto Maia, cidade vizinha também. Santana, Buraco Fundo, Tabatinga, Céu Azul. Tudo que é canto, eu conheço sempre muita gente. Não foi esse bairro que Douglas falou que era Alberto Maia? Alberto Maia. Alberto Maia. Conhecido como Alberto Maia. Sigagós, grande cara, botou esse apelido Alberto Maia, num jogo que teve entre Douglas Dantas e o irmão. Que teve um jogo lá e ganharam dinheiro, levaram e tal. Depois queria fazer outro jogo com Douglas Dantas, com o nosso amigo Adéu Sudé. Aí deu zoada, encheu a quadra de gente. Douglas Dantas desistiu do jogo. O juiz amarelou num dia, porque no jogo do X1, desistiu, perde o dinheiro. Machucou, perde o dinheiro. Então, num dia lá, ele deixou o jogo em aberto. Disse que Douglas Dantas foi ameaçado. Ele falou que foi ameaçado dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Aí eu acredito que o cara que é ameaçado dentro do banheiro, ele não entra nem pro jogo. Não é verdade? Aí depois, quando entrou no jogo, fez 1x0. Adéu Sudé foi, empatou o jogo. Parece que Adéu Sudé virou. Se não me engano, parece que Adéu Sudé virou. Aí ele falou que ia ameaçar ele de novo e acabou o jogo. Aí ficou essa zoada. Mas a turma em Alberto Manhinha, feito o Cigar Góis Fala, quer muito esse jogo. Mas o problema é que não tem investidor pra Douglas Dantas. Tá entendendo? Aí fica difícil de fazer o jogo. Entendi. Mas quem é o rei lá de Camaragi? Porque Douglas disse que é ele. Se for de x1, de x1, assim, ele, rei, não pode ser chamado de rei, né? Porque Camaragibe tem muito jogador, assim, pra jogar em Camaragibe. Tem muito jogador de x1. Mas ele, se diz rei, porque ganhou, parece que fez 3 ou 4 jogos, jogou e ganhou esses jogos. Aí se chama de rei. Mas, aí feito eu digo lá nas minhas lives, o rei contra o príncipe, Adéu Sudé. Que seria bom fazer esse jogo pra ver quem seria o rei de verdade. Mas eu acho que é muito difícil acontecer esse jogo, porque toda vez que marca esse jogo, me machuquei, não dá pra ir. E isso, aquilo, outro, muito zoada, é muita zoada e pronto, futebol, vai fazer o jogo acontecer. Porque eu penso assim, se eu me garanto contigo, pode ter mil pessoas na quadra. Eu mando limpar a quadra e a gente vai pra zoada. Mas porque o mal é que a galera leva pro coração. Fica com tanta responsabilidade por si, que tem medo de perder o jogo e decepcionar todo mundo. Não, jogo tem que ter um ganhador ou um perdedor. E uma coisa, você jogar com um cara que é bom, se você perder, você perdeu pra um bom. Se você ganhou, ganhou pra um bom. Então, é coisa que acontece no futebol. Se não, todo ano seria só um time só campeão. Não é verdade? Aí eu penso assim, eu queria muito fazer esse jogo. Fazer o jogo de Adéu Sudé e Douglas Danta, porque ia ser... Alberto Maia, para. Camaragiba em si, para pra esse jogo. Para pra ver esse jogo. Aí, eu queria... Ele não fala comigo. Douglas Danta, num dia mesmo que teve o jogo lá, é... Douglas não fala contigo. Não fala comigo. Porque ele acha... Porque, como Adéu Sudé e Alberto Maia, meu irmão, quando ele fez o gol, eu disse... Eu disse... Eu disse... Eu disse... Eu disse... Obrigado.